Eu fui criado como católico, mas eu não me descreveria como sendo religioso hoje. Eu nunca tinha ouvido falar de coisas como mega-igrejas, ou tele-evangelismo, ou evangelho da prosperidade. Até que tropecei em uma entrevista infame. Você tem essa jornalista confrontando esse cara chamado Kenneth Copeland. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Get in a long tube with a bunch of demons. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Pastor what is now the largest church in America, weekly sermon watched by more than 10 million viewers on television. The apostles were businessmen. They were rich men, had paid money. I'm going to show you that Jesus was a wealthy man, had paid money. One of my chandeliers cost more than most people's house. I got 22 chandeliers in the house. They're extremely green. They don't need mansions. They don't need jets. God told me to have that man. Any religious leader who speaks the word of God, who has more than one suit, while someone has no clothes, is a cop-out. Yeah, you know what Larry, I just don't see it that way. For 54 million dollars, I want you to imagine how many people could be fed. Oh, ha, ha, ha. How many homeless could have places to sleep. Ha, 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 ha. The fresh, 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 fresh. You're not near me. Televangelism is still thriving in this world. If you were willing to pay the price, you could talk directly to God. When I remember my own personal experiences in a church, what came to mind was definitely not this. Everybody, give away everything you have. Sometimes it's like a show, and when the preachers come to preach, it's like if a celebrity had just finished up to the stage. Todos estão adorando juntos. Estão sorrindo, unidos em sua fé e devoção. O que estamos testemunhando é algo chamado mega igreja. Por redefinição, uma mega igreja é apenas uma igreja que tem uma congregação maior do que a média, normalmente de 2 mil membros ou mais. Mas quando pensamos em espiritualidade ou formas dela, geralmente há uma distinção entre dever espiritual e desejos materialistas. Agora, eu não sou um teólogo e não vou fingir ser um, mas até mesmo eu me lembro de versículos da Bíblia quando se tratava de riqueza e construir riquezas que não eram vistas com bons olhos. Mas se minha memória estiver correta, então o que era que eu estava testemunhando nessa entrevista com o Copeland e a demais com alguns desses pregadores? Você tem esse pregador, Kenneth Copeland, que fundou o ministério Kenneth Copeland junto com a sua esposa Gloria. Eles possuem uma casa de 7 milhões de dólares, uma frota de jatos e a sua Eagle Mountain International Church tem milhares de membros, sem contar sua televisão e transmissão online. E há a Jesse Duplantis, que se sentou com Copeland enquanto ambos justificavam suas aquisições de jatos particulares. O segundo que eu comprei foi em janeiro de 2004. Beninim, que afirma ser capaz de realizar milagres, que enche estádios e transmite nas redes em todo o mundo. E foi quando eu descobri sobre o Evangelho da Prosperidade. O que estamos vendo é um movimento que aparentemente encontrou seu caminho dentro das maiores mega igrejas da América e está sendo ensinado por seus maiores pregadores. O movimento A Palavra da Fé é o seu nome e seus ensinamentos muitas vezes são referidos como o Evangelho da Prosperidade. É uma ideia simples. Deus quer que você seja próspero através de suas finanças, sua saúde, seu casamento e relacionamentos. Na verdade, aquelas são coisas que te pertencem através da sua fé, se você estiver disposto a recebê-las. O Evangelho da Prosperidade geralmente se refere a seus fiéis como pequenos deuses. A ideia de que fomos criados à imagem de Deus e, portanto, possuímos um nível de divindade dentro de nós, que nos permite trazer à existência a prosperidade que nos foi prometida. Isso soa incrível. Então, como eu ganho essa prosperidade? Como eu acesso esse poder divino que eu supostamente tenho? Bem, isso começa com a sua fé. Mas se você ficar em fé, vai ter um ponto em que Deus dirá que o suficiente é o suficiente, é o tempo de pagamento. O Bíblio diz que eu sei que você amou o Senhor, então você qualificou para a prosperidade. Em seguida, você tem o ato de dizimar. O conceito inicial do dízimo era essa ideia de que você dá um décimo de sua riqueza, de alguma forma, para uma organização religiosa. A maioria dos templos de adoração vai depender da doação da sua congregação para continuar suas operações, principalmente mega-igrejas. É como doar para a caridade, mas dizimar através dos ensinamentos do Evangelho da Prosperidade, apresenta uma reviravolta. Então, agora não se trata apenas de doar o seu dinheiro para uma igreja. Virou um caso em que você está trocando o seu dinheiro por prosperidade real. Muitas vezes você escuta algum desses pregadores de prosperidade se referindo a isso como plantar a sua semente. A implicação é bem óbvia para qualquer um que esteja assistindo. Você nos dá um pouco de seu dinheiro e em troca esse valor lhe será devolvido de alguma forma. É a colheita. Eu quero que você vá para o telefone ou online e sê uma árvore. Agora, lembre-se... Sabe que alguém vai ser set free de álcool por causa da sua R$1,000. E eu vou pedir que você sê um excelente e incómodo de R$1,000. Então, clic no botão doanamento, só R$1,144. Então, Deus te entrega a árvore e a árvore é a árvore que você se apossou. Você não pode esperar a árvore se você não se apossou. Você não pode esperar a árvore se você não apossou árvore, espiritual, físico ou financeiro. É surreal. E gera muito dinheiro. Em 12 de janeiro de 2008, os ministérios de Kenneth Copeland se apossaram de um jato Gulf Stream que foi financiado tudo graças aos doadores da sua igreja. Na verdade, KCM escreveu um post no blog agradecendo seus seguidores por ajudá-los a acolher o Gulf Stream. Mas o nosso trabalho não terminou. O qual o blog então lembra aos seguidores que eles ainda precisam de mais 17 milhões de dólares que serão usados para semear a construção de um novo hangar, modernizar a pista existente e na compra de equipamentos especiais de manutenção do Gulf Stream. Ou que tal o sermão infame do Criflo Dollar, no qual ele diz a sua congregação a ajudá-lo a arrecadar fundos para um jato particular e tendo uma resposta de apoio na forma de aplausos da plateia. Copeland e Dollar agradam por dinheiro. Eles não são recebidos com críticas e reações de sua congregação. É celebrado. E os pregadores da prosperidade obviamente dirão que isso ajuda em sua busca para espalhar sua mensagem para diferentes países. Convenientemente, essa mensagem permite que eles recebam ainda mais em doações. Mas esses pregadores, eles não apenas vivem no luxo, certo? Eles colocam isso em evidência. As riquezas desses pregadores não são vistas como repugnantes ou hipócritas. Na verdade, elas são vistas como prova de que os ensinamentos funcionam. É visto como eles, de fato, praticando o que pregam. O estilo de vida extravagante não é um erro ou uma falha. É uma característica do evangelho da prosperidade. Muitos desses pregadores dirão que os fundos que eles receberam são usados apenas para fins ministeriais. Osteen, por exemplo, diz que ele não recebe nenhum salário do seu ministério. E todo o dinheiro que ganha vem da venda de seus livros. Veja, em alguns aspectos, eu realmente não me importo se o ministério quer comprar um jato particular. Parece visivelmente hipócrita, mas eu prefiro deixar os teólogos discutirem sobre as contradições que essas ações têm com os textos religiosos reais. Estou mais interessado em como o dinheiro é gerado. Ele não fica mais antiético do que uma promessa de um evangelho da prosperidade. Essa ideia não é diferente da lei da atração e círculos de manifestação, que afirmam que você pode usar a sua mente para manifestar qualquer desejo que você queira. Na verdade, tem sido argumentado que a teologia da prosperidade tem raízes semelhantes à filosofia do novo pensamento, que se tornou popular na América do século XIX. Quando eu olho para Osteen, por exemplo, eu não vejo necessariamente um pregador. Eu vejo alguém que é mais parecido com um palestrante motivacional de autoajuda que usa Deus como um proxy. Deu uma olhada, por exemplo, no livro best-seller do New York Times, do Osteen, o Your Best Life Now, que está cheio de todos esses tipos de ideias. Então aqui está uma citação do primeiro capítulo ampliando a sua visão. Não é a falta do recurso de Deus ou a sua falta de talento que te impede de prosperar. Seu próprio pensamento errado pode mantê-lo longe do melhor de Deus. E o livro está repleto de mensagens semelhantes de se tornar o que você acredita e do poder das suas palavras. É um livro, como muitos outros, no gênero de autoajuda. A conexão não é realmente tão difícil de ver. Mas é essa mensagem de plantar a semente da teologia da prosperidade. A ideia de que você pode doar para uma igreja e, em troca, você pode pagar o seu aluguel, pagar o seu cartão de crédito, que parece particularmente de virar o estômago. E agora essa é uma mensagem que está sendo exportada da América para a Europa e África. Então, um dos pastores mais ricos da Nigéria é esse cara chamado David Oyadepo, que dizem valer 150 milhões de dólares. Eles sabem o que estão fazendo? Sabe, uma grande parte de mim acredita que Copland e Dollar, que eles realmente acreditam que suas intenções são boas. Mesmo por centenas de milhões de dólares, eu não consigo imaginar alguém conscientemente enganado e machucando outras pessoas sem enlouquecer em longo prazo. Um tipo de dissonância cognitiva que parece demais para suportar. Mas no final do dia eu nunca vou saber quais são as suas intenções. Eu só posso ver quais são as consequências de suas ações. E acredite, você ainda não viu o pior. Benny Hinn Hinn é provavelmente mais conhecido pelo que ele chama de suas cruzadas milagrosas. Hinn afirma ser capaz de realizar milagres. Ele traz pessoas ao palco com todos os tipos de doenças. E em seguida, com o toque de sua mão, eles sentem o poder de Deus correndo neles enquanto caem para trás. E esses apanhadores os pegam conforme eles caem. As pessoas na plateia aplaudem. Há outros que estão ali parados com as mãos levantadas em adoração. E Benny Hinn não é o único que faz isso, certo? Essa é uma prática muito comum entre os círculos do Evangelho da prosperidade. O que é que realmente estamos vendo aqui? Isso é um verdadeiro milagre? Coste Hinn é o sobrinho de Benny Hinn e ele trabalhou com sua família. Algumas vezes como um próprio apanhador. Em 2017, Coste Hinn se apresentou com um testemunho do tempo que passou no ministério de Benny Hinn. Ele descreveu o estilo de vida que ele tinha enquanto trabalhava com a sua família. Nós vivíamos em uma mansão de 929 mil metros quadrados, protegida por um portão particular. Dirigia dois veículos Mercedes-Benz, férias nos destinos exóticos e fazia compras nas lojas mais caras. Coste Hinn realmente acreditava no que ele estava fazendo. Mas ele só teve dúvida quando começou a encontrar contradições no que ele estava ensinando e o que ele estava encontrando na Bíblia. Grace Brulot tinha oito anos quando ela foi destaque em um episódio da CBC, o The 50th State, em 2005. Um episódio que investigava especificamente o ministério de Hinn. A mãe de Grace levou a sua filha para uma das cruzadas milagrosas do Hinn e assim que ela estava prestes a subir no palco é interceptada pelo que é chamado de peneirador, que lhe diz para se afastar. De acordo com aquele documentário e um informante, o trabalho dos peneiradores é peneirar as pessoas que estão gravemente doentes e enfermos. Tem a história de Justin Peters, que é um evangelista e nasceu com paralisia cerebral. Durante a entrevista do The 50th State sobre o ministério de Hinn, eles tentam fazer com que Peters suba no palco também e assim como a Grace, ele também é interceptado pelos peneiradores. Em outro documentário de 2001, a HBO teve acesso total aos eventos do Hinn e até foi autorizada a seguir vários casos de supostas curas milagrosas. Essas são pessoas que realmente conseguiram subir no palco e alegam que foram curadas. Em um caso, a equipe segue um garoto chamado Ash Neal e seus pais, enquanto eles estão desesperados para ter seu filho curado por um dos milagres de Hinn. Mais tarde, no documentário, os pais de Ash Neal realmente participam da cruzada e são trazidos ao palco para ter o seu filho curado pelo próprio Hinn. Hinn faz a multidão levantar as mãos, então ele coloca sua mão no rosto de Ash Neal e diz... Dias após o evento, Ash Neal ainda não foi curado. Recentemente eu assisti a um evento da Eagle Mountain Church de Kenneth Copeland, chama-se Milagres na Montanha. É outro serviço de cura milagrosa e nesse caso foi apresentado por um evangelista chamado Billy Burke. Em certo momento alguém é pego da multidão e eu pensei... Peraí, eu conheço esse cara, era o Big Nick. E para aqueles que não sabem, era um ex-membro do grupo de mídia social popular, o Esquadrão de Vlog, que é liderado por David Dobrik. No evento, Nick conta para o Billy Burke sobre seu olho cego. Billy então tenta curar o olho dele. Depois de todo o teatro, Billy então começa a mexer o seu dedo, então nada ainda. Nada ainda. E Billy escuta isso e ele continua tentando ajudá-lo. E então quando ele percebe que isso não funciona, então diz para o Nick... Recite capítulos da Bíblia todas as noites para o seu olho ser curado. E a multidão aplaude, é como se o milagre realmente tivesse acontecido. Faz cerca de sete meses desde que aquele evento aconteceu. Eu olhei as fotos de Big Nick da sua conta de mídia social e não há indicação de que seu olho esteja curado desde o evento. Então novamente, o que estamos testemunhando quando vemos coisas assim? Se devemos acreditar que esses não são apenas atores, que eu realmente não acho que eles sejam, o que de fato está acontecendo? Considere isso. Se o que estamos vendo é realmente um milagre, por que essas pessoas não vão para hospitais e curam as pessoas de lá? Por que eles precisam das luzes, as câmeras, a atmosfera e os teatros para poder fazer o que fazem? Em 2011, Darren Brown dirigiu este programa especial de TV chamado Milagres à Venda. Neste programa especial, Darren Brown, que é este autodescrito mentalista e ilusionista, leva esse indivíduo comum chamado Nathan e tenta transformá-lo em um curandeiro realizando milagres na frente de uma plateia. A ideia por trás do programa era expor o fato de que o que está acontecendo aqui não são milagres. É apenas um produto da psicologia, o poder da sugestão e da desorientação. Agora, alguns aspectos da cura pela fé são apenas pura trapaça. Um exemplo disso é o infame truque de crescimento de pernas. O pregador Todd White é bem conhecido por andar pelas ruas e encontrar indivíduos que, supostamente, têm uma perna menor que a outra. E então, milagrosamente, White faz começar a crescer a perna daquela pessoa bem diante dos nossos olhos. Obrigado, em nome de Jesus. O lado esquerdo, eu te mando de crescer. Agora, em nome de Jesus. Darren Brown ensina o Nathan a fazer exatamente este truque, por que não é um milagre. O truque do crescimento das pernas é infamemente usado por charlatães ao longo da história. Na verdade, uma rápida pesquisa no Google ou no YouTube irá demonstrar como isso pode ser feito de várias maneiras diferentes. Uma das quais envolve deslocar os sapatos de outra pessoa para fazer parecer que uma perna está crescendo. Se você acelerar o clipe de Todd White realizando esse milagre e você apenas reproduzir para frente e para trás, você pode literalmente ver que o Todd White está fazendo. Mas uma grande parte da cura pela fé não é apenas truques como esse. Na verdade, muito disso está enraizado em uma parte mais profunda de quem somos como pessoas. Ao final do especial de Darren Brown, Nathan é capaz de se apresentar na frente de uma pequena audiência de crentes e você pode ver que ele também é capaz, só com o tocar de suas mãos, levar pessoas a caírem para trás como se elas fossem tocadas mesmo por Deus. Para entender como Nathan, que é um cara comum, versus Benny Hinn, que afirma ser capaz de fazer milagres, pode fazer o que eles estão fazendo, você tem que entender o poder por trás do que eles estão criando em seus shows. Do momento em que começa, você se junta a uma multidão de pessoas unidas por uma causa ou crença. Há aqueles na multidão que já estão em dor, que sentem como se algo estivesse faltando em suas vidas. Quando são reunidos, há uma sensação de unidade, de totalidade. Apenas pense o quão poderoso as multidões podem ser e como é estar em uma, principalmente quando todos estão unidos por uma causa unida. Você é levado a esse estado hipnótico ou, mais especificamente, a um estado sugestionável e aberto. A música sobe e desce agitando uma onda de experiência e emoções entre a multidão. Então você começa a criar expectativa para o que está para vir. Você mantém a multidão nesse estado de espírito exaltado. Enquanto a multidão está amadurecida para a sugestionabilidade, o curandeiro age quase como um maestro para a orquestra de experiências que as pessoas estão passando. Um líder entre uma multidão de pessoas e um estado de transe hipnótico é algo que você não pode subestimar, o efeito psicológico. Então o curandeiro começa pregando a sua mensagem. A multidão está cheia de êxtase. A alegria na plateia é um sentimento profundo, como se você estivesse se tornando uma nova pessoa. Você está se conectando com aquilo que está acima de você. Você espera que quando o pregador colocar a mão em você ou grite, você sinta o toque de Deus com isso. Você foi sugestionado e preparado para acreditar que esse é o caso. E por estar tão conectado com a multidão ao seu redor, os efeitos da conformidade social estão fadados a ocorrer. Nesse estado de transe, você segue com as sugestões do pregador. Você faz o que é esperado que faça. Não é diferente do que um hipnotizador de palco faz. Sabe, quanto mais influenciável você seja, mais crença você tem, mais fácil se torna. E o que é ainda mais interessante é que nesse estado elevado de emoções, de euforia, de adrenalina, é muito possível sentir os sintomas sendo aliviados. É possível mesmo para alguém em uma cadeira de rodas, momentaneamente ser capaz de levantar e andar. Mas o que realmente estamos testemunhando é apenas um momento da mente sobre o corpo. O efeito placebo é um fenômeno bem conhecido. É quando a condição do paciente muda após receber um tratamento que de forma alguma deveria ter mudado sua condição. Por exemplo, se o paciente espera que uma pílula faça alguma coisa e seja informado pelo médico que isso ajudará, mesmo se essa pílula for apenas uma pílula de açúcar que não faz nada, é possível que a própria química do seu cérebro cause efeitos semelhantes do que a medicação poderia ter causado. A palavra-chave aqui é expectativa, Porque um efeito placebo é principalmente teorizado por ser causado pela nossa expectativa em torno de um determinado tratamento. Expectativa que nós obtemos da cultura e da sociedade. É por isso que um placebo administrado como uma injeção em vez de uma pílula pode ser mais eficaz. Ou quando você recebe duas pílulas placebo para tomar todos os dias em vez de uma, também pode ser mais eficaz. Porque culturalmente nós percebemos que o último desses tratamentos tem um efeito maior sobre nós. Essa crença e expectativa podem ser tão poderosas a ponto de ter efeitos fisiológicos em nosso corpo. E que expectativa mais poderosa alguém pode ter do que aquela que invoca a sua própria crença em um ser espiritual superior como Deus, cercados por outros que compartilham essa mesma crença? O que estamos vendo é um placebo. É por isso que você nunca verá qualquer curandeiro milagroso, ou alguém que acredita na lei de atração, ser capaz de fazer qualquer coisa que seja além de um placebo. É por isso que você nunca os verá restaurar um membro de um amputado. O problema é que, no entanto, aqueles que vão ao evento e cujos problemas e doenças não são curados no evento, ou retornam após o evento, começam a se culpar. Que por algum motivo Deus não quis curá-las, que elas não tiveram fé suficiente. Lembram-se de Eshnil, do documentário da HBO? Sete semanas depois de participar da cruzada milagrosa de Hinn, ele faleceu. Do you feel in any way that Benny Hinn has let you down? No. No. Did you ever, in some of your worst moments, think that you must have done something wrong in the eyes of God to deserve this? Yes. I know there is a generational curse. Maybe it originated from me or from my parents, because that curse lasts for three or four generations. Who taught you that? I hate it from me or from my parents. It doesn't square with the Bible at all. It's a complete scam. It's utter deception. Increase your faith. Increase your seed. And store up for the future. So that when these tragedies hit on earth, you will be spared. And I'm sorry to say that prosperity has gone a little crazy. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give a thousand dollars. I think it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. Benihim decidiu deixar o Evangelho da prosperidade. One of the best lessons that I could give to people is say, watch what they go back to. Watch what they give up, and watch what they go back to. Okay, so it's time to give to the Lord's work. It's time to sow seed in the Lord's work. So God can bless you and reward you. Now it's time to give to the Lord's work. O problema é que uma vez que você gera o tipo de adepto, os negócios e reputação que o Him tem, mudar os seus caminhos se torna quase impossível. E mais ainda, porque eu genuinamente acredito que a maioria desses pregadores da prosperidade não são intencionalmente maliciosos. Eles se enganaram. A realidade é que a maioria dos pregadores que mencionamos nesse vídeo continuam suas operações até hoje. E quando eles morrerem, haverá uma onda de novos pregadores da prosperidade prontos para tomar o seu lugar. A mensagem é fácil de espalhar. Ela te promete saúde, riqueza e felicidade. Faz você se sentir bem. E como não amar isso, certo? Veja a seção de comentários abaixo e você provavelmente não terá dificuldade em encontrar alguém defendendo ele, ou Copeland, ou a teologia da prosperidade em geral. Você provavelmente encontrará pessoas afirmando que viram milagres acontecer, ou que ao semear a sua semente, a prosperidade realmente foi dada a eles. E eu não estou entregando nenhuma mensagem nova aqui. A teologia da prosperidade recebe muitas críticas dentro e fora do cristianismo. Eles ainda vão escapar com os seus ensinamentos, porque sua mensagem não é para as pessoas que são céticas. É muito difícil parar as suas ações mais enganosas. A única coisa que você pode fazer é ir àqueles que acreditam neles e afastá-los. E até que isso aconteça, o negócio em expansão da teologia da prosperidade e cura pela fé continuará a florescer. Eu não sei o que você sente sobre a gospel prosperidade, a saúde, a wealth e prosperidade, mas eu vou te dizer o que eu sinto sobre isso. Hatred. It is not the gospel. And it's being exported from this country to Africa and Asia, selling a bill of goods to the poorest of the poor. Believe this message, your pigs won't die, your wife won't have miscarriages, you have rings on your fingers and coats on your back. That's coming out of America. John Piper é apenas um dos muitos pregadores e ministérios que tentam ativamente combater o evangelho da prosperidade. E embora o Texas seja lar de algumas das maiores mega igrejas, também abriga a Fundação Trinity, um ministério líder de vigilância fundado por O.O. Anthony, que realiza investigações sobre algumas das condutas dos maiores tele-evangelistas. Foi só Anthony, fundador da ministra de Dallas Homeless Ministry, Trinity Foundation, que mastermindou a investigação e ajudou a expulsar alguns dos maiores televangelistas do país. Sabe, fé e religião são coisas poderosas. Ver a sensação de esperança que você pode preencher uma pessoa ou a comunidade e o propósito que pode inspirar para boas causas. Eu acho que ninguém pode olhar para essas coisas por conta própria e dizer que são ruins. Alguns meses atrás eu tive exaustão por trabalhar e quando isso aconteceu, eu me senti muito cético sobre tudo o que eu estava fazendo. Sabe, qual era o sentido? E o que ajudou foi ter um bom senso de esperança de que esses sentimentos passariam e eu encontraria propósito no que eu estava fazendo. E também passar tempo com meus amigos e família. Mas esperança, propósito e comunidade podem ser explorados. E isso pode ofuscar o seu melhor julgamento. Só porque alguém se veste de modo adequado ou soa adequado ao invocar a palavra de Deus. Se você é alguém assistindo isso que acredita no evangelho da prosperidade, eu te convido a repensar e realmente questionar. Será que eu poderia estar errado? Um ceticismo saudável, eu acho que só motiva alguém a encontrar a verdade e não se afastar dela. Busque. Talvez você encontre. Salve. 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 Salve.